Se você sempre quis saber como é que os egípcios pensam, agem, como é que eles se apresentam na sociedade, esse vídeo é pra você, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar detalhe por detalhe de como é essa construção social dos egípcios. Meus amores, que os egípcios se preocupam com a imagem desde a época dos faraós, eu acho que não é segredo pra ninguém. Tanto é que quando a gente vê os templos, os grandes palácios, as imagens, sempre a imagem do faraó era uma imagem de um homem ou uma mulher perfeita, era aquela beleza padrão, aqueles corpos musculosos, corpos altos, longilíneos, e quando foi se ver na história, muitos deles não eram exatamente como eles eram na realidade. E isso reflete até os dias de hoje aqui no Egito. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Soraya Zayed Oficial. Eu sou uma brasileira que mora no Egito há mais de 20 anos. Bom, meus amores, hoje esse vídeo é pra você que tem aquela curiosidade de saber como é que os egípcios se portam, como é que eles pensam, como é que eles agem comigo, enfim. Nós vamos passar desde a parte da sociedade até a parte de relacionamentos afetivos. E isso é para homens e para mulheres. Claro que sempre nós temos as exceções, e eu estou aqui mais falando do meu ponto de vista, dos meios onde eu circulo, das pessoas por onde eu circulei nesses 20 anos. Resolvi fazer esse vídeo hoje por quê? Porque mês de maio é o mês do meu aniversário e é esse mês que eu completo 21 anos de Egito, 21 anos morando no Egito, sem contar as vezes que eu vim a turismo. Eu quero falar pra vocês o que o Egito mudou em mim, na minha pessoa. Eu sou brasileira, descendente de espanhóis, cearenses e nascida em São Paulo. A primeira coisa que eu aprendi aqui no Egito é agradecer por tudo na vida. Seja essa coisa boa ou essa coisa ruim, qualquer coisa que a vida me oferece, eu agradeço. E isso eu não tinha antes. Eu acredito que muita gente tem, mas também muita gente não tem. Que é você passar por um perrengue na vida, uma dificuldade de você não ter, sei lá, comida em casa, ter dinheiro, alguma coisa, e você postar suas mãos e agradecer a Deus por aquele momento. Por que isso? Porque aqui no Egito, independente da crença ou religião, o povo egípcio, ele é um povo que sempre eles têm aquela frase, Elhamdulillé, que é um agradecimento a Deus, graças a Deus. Por tudo eles falam graças a Deus. Então é muito comum aqui no Egito, por exemplo, você falar com uma pessoa daqui, uma pessoa bem pobrinha, que é pedinte de rua, passa necessidade, é uma pessoa que mora em comunidade, e aí você fala, como é que está a vida? A pessoa está sofrendo, está doente, está lá passando um monte de dificuldade, a pessoa olha para você e fala, está tudo bem, Elhamdulillé, tudo que Deus me envia, eu sou grata. E aí você vai falar assim, ah, mas isso aí é uma vida passiva, é você viver de uma forma passiva. Não, eu senti que na minha vida muita coisa mudou a partir do momento que eu aprendi a agradecer pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Por que isso? Porque involuntariamente, isso foi o que aconteceu comigo, quando eu passei a agradecer por tudo na minha vida, as coisas começaram a melhorar. Porque quando acontecia uma coisa ruim comigo, muito ruim, que eu estava muito mal, e eu agradecia por aquilo, eu no começo eu fazia um esforço para agradecer por aquilo. Eu comecei a me doutrinar, agradecer de verdade, eu agradecia, eu falava, eu estou aprendendo com isso. E com isso, quando vinham coisas boas, eu agradecia com tanta veemência, com tanto fervor no meu coração, que as coisas começaram a acontecer cada vez melhores e melhores e melhores. Então, eu senti uma grande mudança, um chute da vida, de baixo para cima, na minha vida. Uma outra coisa também que eu aprendi aqui no Egito, que também todos os egípcios fazem, isso é sem exceção, é enfrentar o mundo sem medo, a partir da fé. Aqui no Egito, muitas, assim, eu não vou dizer todo mundo, porque quando a gente fala todo mundo é muito complicado, né? Então, assim, no geral, aqui é muito comum você ver as pessoas, elas enfrentam a vida de uma forma, sem medo do que vai acontecer. E isso tudo baseado na fé. As pessoas aqui, independente se ele é cristão ou muçulmano, no geral, quando você fala com as pessoas, eles falam, não, não, o que a vida mandar aqui eu estou para enfrentar e está tudo bem, porque Deus não vai me dar nada que eu não mereça para o meu crescimento, para o meu aprendizado pessoal. Então, isso, gente, foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida, porque eu não era assim. Ficava reclamando, sabe? Quando eu morava no Brasil, minha família toda é cristã, eu já era muçulmana desde os 15 anos de idade, mas mesmo com os meus pais adotivos, que eram, porque eles faleceram, que eram muçulmanos, eu mesmo assim, eles me ensinando isso, eu só aprendi mesmo, vivenciando, vendo as pessoas ao meu redor, vendo pessoas que tinham uma condição muito pior do que a minha, passando dificuldades muito piores do que aquelas que eu estava passando, e eles enfrentando com unhas e dentes e baseados na fé. E quando eu reclamava, eu sempre tomava uma bronca, tipo, por que você está reclamando? Deus só dá a cruz do peso que você consegue carregar. Então, quando você passa a entender isso, isso faz uma diferença incrível, gente, na vida. Parece blá 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 de autoconhecimento, mas não é não. Isso aqui aqui no Egito é muito presente e realmente eu vejo que isso funciona. Uma coisa também muito interessante, como você se apresentar à sociedade, isso era muito engraçado, porque assim, quando eu morava no Brasil, né, eu, Soraya, eu não me preocupava muito, assim, de estar sempre muito arrumada, maquiada. Às vezes eu saía sem maquiagem, dependendo do dia que eu estava, eu saía de moletom. Eu nunca me preocupava aonde eu estava indo frequentar. Eu nunca me preocupava se eu estava indo numa casa de comunidade ou numa casa de sociedade. Eu não, eu só me vestia e ia, independente de onde eu estivesse indo. E muitas vezes, no Brasil, eu, às vezes, passava uns perrengues. Eu me portava de uma maneira inadequada para aquele grupo que eu estava frequentando naquele momento. E aqui no Egito isso não acontece. Aqui no Egito existe, eu chamo, eu, Soraya, chamo de efeito camaleão, que é você se portar de acordo com o grupo que você está frequentando naquele momento. Aí você fala assim, ah, mas aí eu não vou ser eu mesma. Você vai ser você mesma com a sua personalidade. Mas, por exemplo, que é aquilo que eu falo para vocês, vocês não vão vir para o Egito, num bairro popular e andar peladinho, né, com um decote, ou você está com a sua esposa, namorada, sei lá, com a sua amiga, sua irmã, e a sua irmã está saindo do hotel de shortinho curto, uma blusinha regata, como ela andaria no Brasil, vocês vão passar perrengue nas ruas. Então, quando eu cheguei, por exemplo, no Egito, uma coisa que era muito comum era eu andar de regatinha, sem sutiã, porque no Brasil a gente não usa quase. Sabe, roupa de brasileira, short, e eu passei muitos perrengues. Porque eu falava, ah, mas eu não vou mudar, eu sou brasileira, eu não sou egípcia. Só que eu estava morando aqui, eu estava aqui, ou por turismo, ou por morar. As pessoas, muito educadamente, as pessoas mais velhas, me pegavam e falavam, Soraya, olha só, aqui no Egito a gente age como? E aí me explicaram desse efeito camaleão. Quando você vai numa casa de gente religiosa que está tapada até aqui, só essa parte do rosto de fora, o que eu faço? Eu me visto adequada, eu vou com uma roupa mais larguinha, eu vou com uma roupa mais fechada, porque eu estou indo na casa de pessoas religiosas. Se eu estou indo na casa de pessoas bem modernas, normais, pessoas que são como eu, aí eu sou eu, me visto como eu quero. E no comportamento também, porque no comportamento, aqui no Egito é muito comum também isso, gente. Você vê o cara egípcio ou a mulher egípcia, eles estão com você que é estrangeiro, brasileiro, brasileira. Aí, perto de você, ele pode beber, fumar, brincar, dar gargalhada, falar alto. Quando ele leva você na casa da família dele, ou dela, no caso para você, como amigos, conhecerem a família, você já percebe um comportamento modificado, já percebe que a pessoa mudou o comportamento, dependendo do lugar, né? Claro que, aqui eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo, várias vezes isso aconteceu. A pessoa, aquele cara ou aquela menina que estava com você todo extrovertido, de repente foi para o seio da família para te apresentar, esse aqui é meu amigo, tal, do Brasil. E aí você chega, oi! E as pessoas veem, oi! Mas aí você já percebe que aquele seu amigo já está mais contido. E isso foi uma coisa que mudou muitas coisas na minha vida com isso. Aprendendo a conviver de acordo com cada grupo que eu estava frequentando, eu passei a ser mais aceita. E isso aí você vai falar assim, ah, mas esse Egito é muito complicado. Não. No Brasil também. Porque eu também, com isso, com essa forma que eu aprendi aqui no Egito, quando eu vou no Brasil, quando eu vou passear e frequentar os meus ciclos de amigos, eu tenho amigos de todas as facções, de todas as tribos. Então eu acabo me comportando, sendo eu na minha personalidade, mas eu me comporto de acordo com cada tribo que eu estou frequentando. E isso, gente, aumentou muito, muito, muito o amor dos meus amigos comigo. Todos eles falam, ai, nossa, você mudou muito, você está bem melhor. Porque às vezes a gente sem querer, né, frequenta uma tribo, e aí você acaba não agindo de acordo com aquela tribo, e aí você acaba, às vezes, sem querer, sendo inconveniente, falando uma coisa que não era para falar, porque você não está agindo de acordo com aquela tribo. Não sei se isso é certo para você que está assistindo, mas para mim isso funcionou. E isso não é você mudar a sua personalidade, é só você mudar um pouco o comportamento. Mas aqui eu estou falando do Egito. Me ajudou com meus relacionamentos no Brasil? Ajudou. Não sei se vai ajudar você. Mas isso são coisas aqui que o egípcio faz muito. Mudar o comportamento de acordo com o ambiente que ele está naquele momento. Está com o estrangeiro? Ele vai agir como estrangeiro. Está com a família? Ele vai agir como o menino da família. Ele está com os amigos egípcios? Ele vai virar com o amigo egípcio. E isso é incrível, porque até no idioma, quando a gente fala no árabe, até isso já muda. Você vê que a gente fala mais seco, uma voz mais estrondosa, sei lá, uma voz mais, sabe, forte. Quando a gente já fala no português ou no inglês, já fica uma coisa mais, sabe, tipo, relax, mais assim. Então, isso é uma coisa que eu acho sensacional. Outra coisa que tem aqui no Egito, gente, no começo eu achava estranho. E eu acho que vocês também vão achar meio que estranho, mas falam exatamente aquilo que você quer ouvir. Isso vai ser legal, porque assim, você nunca vai ficar chateada com aquela pessoa que você está ali. Mas, às vezes, quando você está se relacionando com uma pessoa, seja ele um homem ou uma mulher, ele ou ela vai estar sempre falando o que você quer ouvir. E isso é ruim no começo de um relacionamento, porque aí o que acontece? A pessoa acaba te iludindo sem querer. É muito comum. Tanto os seus amigos, como os seus namorados, as pessoas, no geral, eles têm uma palavra aqui que chama mugamla. Essa palavra mugamla é um ato de você estar sempre edificando a pessoa com quem você está falando. no seu interlocutor. Acho que é assim que fala. Tipo assim, eu estou aqui conversando contigo, né? Aí eu pego e falo assim, nossa, você está linda hoje. Nossa, você está lindo. Nossa, que demais. Só que, às vezes, dentro de mim, eu nem estou achando isso. Mas eu vou falar isso porque eu achei que naquele momento você precisava ouvir isso. E aí eles falam, sabe? Ou então aquela coisa assim, é porque aqui eu já estou sendo mais radical. Mas, por exemplo, eu virar para você e falar assim, você fala assim, putz, o salário atrasou, estou sem grana. Eu falo assim, imagina. Não se preocupa. Não se preocupa. Você está precisando de quanto? 200 reais? Não tem problema nenhum. Vou pegar para você 200 reais, amanhã eu trago para você. E aí amanhã você vai, você brasileiro ou brasileira, acreditou no que eu estava falando, você vai me ligar, insistitentemente, eu não vou te atender. Por quê? Porque naquele momento, eu só falei o que você precisava ouvir. E aí depois eu vou te dar uma desculpa qualquer, que vai ser uma desculpa que você vai aceitar, porque vai ser uma coisa super delicada, super bem construída. E aí você vai ficar tudo bem comigo, e vai ficar assim, você vai me adorar, vai me achar a pessoa mais legal do mundo. E aí você vai falar assim, nossa, mas isso é falsidade. Não é, gente. Não é falsidade, porque isso é cultural. Não é que eles fazem por maldade. Tanto é que eu vou contar para você agora uma outra coisa, que é um contraponto disso. Falar o que pensa sem filtro, na hora que quer, sem amarras e sem nenhum preconceito. Isso também acontece muito. As pessoas viram para você e falam. Simplesmente falam o que pensam, às vezes, e é isso aí. E você aceite do jeito que quiser aceitar. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês, isso foram coisas que acabaram que, claro, eu moro aqui há mais de 20 anos, acabou mudando em mim. Eu acabei sendo assim também, sabe? Às vezes eu falo umas coisas, quando eu estou com os meus amigos e amigas brasileiros, eu me seguro, porque eu falo, para, para, eu estou falando o que ele quer ouvir, o que ela quer ouvir. Eu não posso fazer isso. Eu me seguro. Mas aqui isso é muito comum, porque é uma troca o tempo inteiro. E não é falsidade. Realmente eles sentem isso. Voltando para o exemplo dos 200 reais, quando aquela pessoa te fala aquilo, eu vou te dar 200 reais, ele realmente quer te dar. Só que depois, quando ele vai para casa, ele lembra que ele não tem. E ele não conseguiu arrumar. Só que na hora que ele te falou, ele realmente queria. Então não é que ele está sendo, ele que eu digo, ele, a pessoa, ela, a pessoa, não está sendo falsa. Isso é uma coisa estrutural. Lembrando de novo, gente, que tudo isso tem exceção, tá? Tem as pessoas que nunca fazem isso também, tem as pessoas, mas assim, no geral, é isso que você vai ver aqui. E principalmente para você que se relaciona com árabes, porque isso, eu estou falando de Egito porque eu moro aqui, mas os árabes, no geral, eles são assim, eles são dessa forma. Então, ao mesmo tempo que eles falam tudo o que você quer ouvir, também tem esse sincericídio, sabe? virar para você falar exatamente o que eles estão pensando. Eu sou bonita? É, não é feia, sabe assim? E aí você fica pensando assim, gente, mas que coisa? Então são dois contrapontos muito grandes, assim, são dois opostos. Ao mesmo tempo que eles têm essa faceta, né, de falar o que você quer ouvir, também em determinados momentos eles têm um sincericídio, assim, complicado, que você fica até chocada. Uma outra coisa que eu aprendi aqui no Egito também, todos os egípcios fazem, é brigar pelos seus direitos. Aquela coisa assim, quando você está sendo injustiçado por uma coisa, ou uma situação que você vê que você tem razão, e aí você vai lá, e não importa o que vai acontecer, você brigar até o final, até você mostrar que você está certo. Eu era uma pessoa, antigamente, antes de vir para o Egito, que eu era muito passiva, sabe, com a vida. Então às vezes eu era injustiçada, ou xingada, alguém falava uma coisa, eu ficava quieta, sabe? E quando eu vim para cá, eu aprendi a não ter medo de enfrentar, mesmo que eu vá tomar um tapa, sabe? Maneira de falar, tá sendo mais aqui, mais agressiva. Mas claro que isso não acontece, é muito difícil, né gente? A gente também não vive no meio de uma sociedade animalesca, não. É normal, mas assim, eu não me importo. Se eu vou, por exemplo, falar com o dono do hotel que eu trabalho, de igual para igual, porque eu sei que eu estou sendo injustiçada, ou eu estou falando uma coisa que eu tenho razão naquilo, e eu tenho certeza que eu tenho razão, se fosse há uns anos atrás, antes de eu vir para cá, antes de eu aprender com os egípcios essa parte da minha personalidade, eu ia ficar quieta, eu ia deixar para lá, por ter medo de ser mandada embora, ou por ser agredida verbalmente. Hoje em dia, eu não me importo. Se eu estou dentro dos meus direitos, eu sei quem eu sou, eu sei a qualidade do meu profissionalismo, aqui usando o exemplo de falar com o chefe, eu sei o quão boa eu sou no que eu faço, e aí eu vou lá e falo, e se tudo bem, se ele decidir, quem sai perdendo é ele. E isso é uma coisa muito presente na sociedade egípcia. Ah, você não quer mais falar comigo, porque você, sei lá o que, quem está perdendo é você. Você que está perdendo de conviver com uma pessoa maravilhosa que sou eu. E isso é muito presente aqui na sociedade. Então, é você brigar pelos seus direitos, sabe? Enfrentar o mundo com unhas e dentes, com todas as suas forças, fazer o que está nas suas mãos, porque o resto, Deus te manda. Obrigada, egípcios e egípcias, por esse aprendizado. E o último, mas não menos importante, gente, é lidar com os homens. Quando eu morava no Brasil, eu era uma mocinha muito boazinha com os homens, sempre bem passiva, falava só o que eles queriam ouvir. Como eu acho que a maioria das meninas, das mulheres da minha época, lá do Brasil, daquela época que eu vivia lá. Hoje em dia, muita coisa mudou? Mudou. Então, eu não estou falando dos dias atuais, porque graças a Deus muita coisa mudou. Mas eu ainda vejo, pelos vídeos que eu assisto na internet, pelo canal Sobrevivendo na Turquia, que eu acho que muitos, 99% aqui de vocês seguem esse canal. Eu também sou super fã da Dani. Um beijo pra Dani. E lá sempre a gente vê as meninas que são como eu era. Que é aquela coisa de acreditar no bofe ali o tempo todo, dar tudo o que ele quer, falar o que ele quiser. Graças a Deus, eu sou de uma época que não tinha celular, então eu não pude cometer alguns erros que as meninas cometem. Mas se fosse naquela, se eu tivesse aquela mentalidade hoje, talvez eu também tivesse me perdido por esses caminhos também. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui. Porque eu também tive um problema, logo quando eu cheguei aqui eu me relacionei com um rapaz, que foi o meu primeiro marido, e eu tive problemas horríveis com ele, por me comportar como uma brasileira com um egípcio. E isso, gente, eu tô falando de Egito, mais uma vez eu aqui, frisando pra você, porque eu moro aqui. Mas isso acontece no mundo oriental de uma forma geral. Tanto com os orientais árabes, como com os orientais asiáticos, tipo japoneses, essas coisas, tudo aí, todo mundo é diferente do brasileiro. Então, não dá pra você se comportar como uma brasileira, como uma estrangeira com esses povos. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Quando eu tive esse relacionamento, que eu tô contando pra você, que foi lá do meu primeiro casamento, eu era uma menina muito boa, muita gente boa, legal, fazia tudo que o cara queria, e me ferrei. Me ferrei, até que chegou o momento que eu tive que mandar ele embora, ele me seguia. Foi um inferno. As minhas amigas egípcias fizeram um mutirão pra me educar. Falando, você tem que fazer isso, isso e isso. Faça. A gente tá aqui com você. E aí eu fiz tudo o que elas mandaram, deu tudo certo. E depois, a partir daqueles erros, eu aprendi a lidar com o próximo, que é o que eu estou hoje, com o meu marido. E graças a meu bom Deus, eu sei lidar com ele. Eu mudei. Então, hoje em dia, isso já faz parte da minha personalidade. Até, eu acho que se eu me relacionar com o brasileiro, essa vai ser a minha forma de tratar. Então, isso foi uma coisa que foi um ponto muito forte. É eu ser mais forte do que o cara, não ceder a tudo que ele quer. Se eu quero fazer, eu faço, mas eu vou ver se aquilo vai me prejudicar, se pode me prejudicar, se vai prejudicar o relacionamento, porque quando você se relaciona com um cara árabe, é diferente do que você se relacionar com um cara brasileiro. Um cara brasileiro, você ri das mesmas piadas. Então, são mundos diferentes. Esse aprendizado que eu tive aqui com as minhas amigas, com as minhas amigas, que eu digo, gente, vocês pensam que são adolescentes, teve desde menina adolescente me ensinando a lidar com os bof, até senhora de 80 anos. Então, foi um aprendizado incrível. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Hoje é meu aniversário, gente. Hoje é dia 11 de maio, quando esse vídeo vai estar sendo postado. Dia 11 de maio, dia do meu aniversário. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra comemorar com vocês também que eu bati nesse mês 3 mil inscritos. Estou muito feliz. Agradecer a todos vocês por todo o apoio, todo o engajamento, por vocês compartilharem, por vocês terem mandado o meu vídeo pra Dani do Sobrevivendo na Turquia, que eu sou muito fã dela. Fiquei muito feliz quando ela viu o meu vídeo e indicou. E muitos de vocês só estão aqui por causa do canal dela, porque ela indicou lá no canal. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Inclusive, ontem, eu fui monetizada, gente. Aí você vai falar assim, ai, ela não vai ganhar, tá feliz porque vai ganhar centavos? Não é pelo dinheiro. É pelo fato de eu ter sido aprovada pelo YouTube fazendo uma coisa que é completamente diferente do que eu fiz na minha vida inteira. Porque a minha vida inteira, eu só fui bailarina. E hoje, eu sou aqui, uma pessoa que conta as minhas experiências, as experiências do Egito com vocês. Então, só tenho a agradecer a vocês. E tudo isso que eu contei para vocês, da forma como eu aprendi a me reinventar aqui no Egito a partir do comportamento dos egípcios, eu só tenho a agradecer ao Egito, aos egípcios e egípcias que estão comigo, que estiveram comigo, todos. Os que foram bons para mim, os que foram maus para mim, eu só tenho a agradecer. e agradecer ao meu bom Deus por sempre estar me dando o máximo, o máximo da vida. Seja ela em alguns momentos mais pesados, em alguns momentos leves, porque com tudo isso eu só aprendo. Então, olha, um beijo no fundo do coração de vocês.